É isso aí, muito bom dia para você que está acompanhando a nossa live de hoje. Daqui a pouquinho estarei começando mais uma ginástica aqui no Facebook da Sojuris. E espero você para junto comigo movimentar o corpo e fazer bastantes exercícios. Até já pessoal! Tchau! 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 Muito bem pessoal, quarta-feira dia 20 de maio às 9 horas do início a mais uma ginástica. E você está precisando melhorar o seu condicionamento? Você deseja emagrecer? Definir o seu músculo? Então é comigo mesmo que você precisa acompanhar e fazer os exercícios para que possa fazer o seu corpo estar aí bem preparado para o seu dia a dia. Tá bom? É comigo! Vamos fazer os exercícios de hoje. Começando com alongamentos, para a gente iniciar a nossa atividade. Puxa o braço lá, segura! Do outro lado! Atrás agora! Atrás! Muito bem! Do outro lado! Do outro lado! Isso! Gira um pouco agora a coluna, ó! De um lado para o outro! Muito bem! Agora, abre a carinha! Segura ali embaixo! Flexiona o joelho! Coloca o cotovelo na coxa! Do outro lado! Isso! Fecha a perna! Segura ali embaixo! Fecha a perna! Segura ali embaixo! Segura ali embaixo! Segura ali embaixo! Muito bem, pessoal! Vamos lá! Vamos lá! Primeiro exercício! Durante 30 segundos! Vamos realizar a elevação de joelho com o soquinho lá para o alto! Alternando! Alternando braço e perna! Prepare aí! Para a gente iniciar! Mais um movimento aí! Vamos lá! Isso! Tira o joelho com o pé do chão! Bota bem o joelho! Isso! Estica o braço em cima da cabeça! Vamos lá! Vamos lá! Muito bem! Muito bem! Intervalinho de apenas 15 segundos para você fazer mais uma vez esse exercício! Galera acompanhando em peso a nossa live nesta manhã! Obrigado pelo carinho, pessoal! Vamos lá! Vamos lá! Se movimentar junto comigo também! Preparar o nosso corpo! Vai! 30 segundos! Levanta o joelho! Isso! E os braços alternando lá em cima! Muito bem! Muito bem! Muito bem! É isso aí! Sem perder tempo agora! Abre a perninha! E joga o braço de um lado! E para o outro! Junto comigo! 30 segundos! Fazendo esse movimento! Joga! Joga! muito bom! Muito bom! Muito bom! É isso aí! Prepara agora! Descansa um pouquinho! E vamos repetir mais uma vez esse movimento! Está aquecendo! Está aquecendo aí! Aos pouquinhos nós vamos intensificando os nossos exercícios! Para que você possa se preparar e ficar bem disposto para o seu dia a dia! Vamos lá! Mais uma vez! Olha lá para a mão! Olha para a mão! Vamos! 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 Abrir a perna de um lado para o outro! Tocando as mãos lá em cima! Ok? Toca as mãos lá em cima e abre e fecha a perna! 30 segundos! Realizando esse movimento! Atenção! Vai! Junto comigo! Continua! Muito bom! Muito bom! Descansa agora! 15 segundos! Para fazer mais uma vez comigo! Espero que você esteja animado! Espero que você esteja disposto! São exercícios que vão ajudar muito a sua saúde! Vamos fazer mais uma vez então! Vai! Isso! Estica bem esse braço! Toca as mãos lá em cima! Abrindo e fechando a perna! Muito bem! Muito bem! Muito bom! Agora! Chutando! Lá na frente! Chuta! Com a perna esticada! Chuta! Isso! De um lado para o outro! 30 segundos! Alternando as pernas! Vamos fazer junto comigo! Vamos fazer junto comigo! Pior! Vai! Chuta! Chuta! mais alto! Levanta bem essa perna! Vamos lá galera! É isso aí! Pessoal! Pessoal! Comentando na live! Vamos lá! Vamos lá pessoal! É isso aí! Muito bom! Intervalinho agora! De 15 segundos! E prepara para repetir mais uma vez! Esse exercício! Esse mesmo movimento que acabamos de fazer! bastante disposição hein galera! Bastante animação! Quero ver energia positiva chegando aqui para mim! E todo mundo movimentando bem o corpo nessa manhã! Vai! Mais 30! Vamos! Isso aí! Sem preguiça! Chuta! Que beleza! Muito bom! Muito bom! Respira um pouquinho! E prepara! Enquanto isso eu vou mostrando o próximo exercício para vocês! Nós vamos fazer um agachamento! Flexiona! Agacha! E flexiona a outra perna! 30 segundos! 30 segundos! Realizando esse movimento! Preparou? Vai! Vai! Isso! Agacha e flexiona! Agacha bem! Isso! Mais um pouquinho! Boa galera! Descansa! Intervalinho! Tá ficando forte aí em casa! É isso aí! Vamos deixar o músculo bem definido! Bem preparado! Tira! Tira pra lá de você! Tira pra lá de você! Aquela flacidez! Joga longe! Aquela gordurinha! E vamos entrar em forma! Junto comigo pessoal! Vamos lá! Bastante força e animação! Bora pra mais 30! Isso! Agacha e flexiona! Isso! Agacha bem! Vai flexionando! Isso! Agacha bem! Força nessa perna! Força! Muito bom! Muito bom! É isso aí! Que legal hein pessoal! Valeu aí pela sua participação! Espero que você esteja conseguindo fazer os exercícios e gostando da minha aula! Porque o objetivo é te ajudar e melhorar o seu bem-estar, a sua qualidade de vida! Beleza? Vamos lá então! Carninha aberta agora de novo! Fazendo agachamento, só que agora saltando! Tá? Dando um pequeno salto e amortecendo o salto na pontinha do pé e já fazendo agachamento junto! 30 segundos! Esse é intenso hein! Quero ver aí! Você conseguir fazer! Prepara! Agachamento com salto! Atenção! Vai! Tchau! 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 É isso que vou aprender! Muito bom! Sentiu a perna queimar? Trabalhando o músculo? É isso aí O que faz? O músculo vai queimando Porque ele está tendo uma sobrecarga Boa do seu peso Fazendo o seu músculo se preparar Para outros desafios Então continue desafiando o seu corpo Procura melhorar ele cada vez mais Sente o músculo trabalhando Intensificando Os exercícios Vamos lá, mais uma vez Repetindo Mais 30 segundos Agachamento com salto Respirou? Preparou? Mais uma Vai Muito bom É isso aí Caramba, hein? Que coisa boa Sentir o músculo trabalhar Sentir o músculo queimar E fortalecer cada vez mais Agora É a nossa corridinha Elevando bem os joelhos Se você não consegue correr Imita o movimento De maneira mais lenta Para não ter nenhum problema articular Agora Se você consegue Junto comigo Corre Levanta bem o joelho E bate a mão na coxa Atenção Vai, ó 30 segundos Não para não Muito bom Muito bom Respira Ó, o suor está caindo, hein? E aí? Está suando junto comigo? Muito bem Então vamos lá Prepara, respira Mais uma vez Repetir a corridinha Elevando bem o joelho E batendo a mão na coxa Levanta bem esse joelho Prepara aí Atenção Mais uma vez Vai Continua Levanta mais o joelho Bate a mão na coxa Levanta a perna Muito bom Ó, é isso aí A frequência subindo Coração batendo um pouquinho mais forte Porque você Fica o corpo Lá na pontinha do pé Para aqui Certo? Está assim Aí depois vai para cá Depois sobe Depois desce Depois sobe 30 segundos Fazendo esse exercício Vai sentir o braço Vai sentir o abdômen Trabalhando Vamos lá Atenção Pode começar Muito bom É isso aí Um baita exercício Um baita exercício Quanta força você está fazendo agora Que bom Respira Para mais uma vez repetir Esse exercício junto comigo Ele tem um grau de dificuldade muito alto Então faça Dentro daquilo que você conseguir Espero que você esteja junto comigo aí Pronto? Passaram os 15 segundos Vamos lá Mais uma Está terminado Vai Muito bom Olha Oxe Hoje foi Suando Minha camisa Pessoal Que beleza Vamos lá Agora vamos alongar Para finalizar Pé Seu pé Puxa a pontinha do pé Vamos lá Do outro lado Do outro lado Levanta agora Os braços Estica lá em cima Joga pro lado Volta pro meio Do outro lado Voltou Põe a mão atrás da cabeça Empurra o cotovelo pra trás É isso aí galera Parabéns Olha Eu estou ofegante Suado E bastante cansado Hoje a aula foi 10 E muito bom aí Ter a sua presença Junto comigo Se exercitando E fazendo ginástica Logo pela manhã Junto comigo aqui No Facebook Da Sojuris E eu tenho um recadinho Pra vocês Hoje Às 14 horas A palestra Com a psicóloga Thaísa Avali Falando sobre o assunto Das redes sociais E a saúde mental Não perca Aqui no Facebook Da Sojuris Às 14 horas Palestra com a Thaísa Avali Ok Valeu pessoal Espero que vocês Tenham gostado Amanhã a gente se encontra De novo Se Deus quiser Um grande abraço Tchau Tchau